Olá, meus alunos! Olha eu aqui de volta. Em breve estaremos juntos, tudo bem? Enquanto isso, vamos continuar com as nossas resoluções das tarefas. Hoje a gente vai ver uma questão do Enem, tá bom? Bem simples, que só precisa uma atenção para ela, tá bom? Então, olha só, movimento e trajetório que a gente já estudou. Então, eu tenho aqui, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, olha só, vocês que tem aí com o livro, podem visualizar. Aqui eu tenho a velocidade e aqui eu tenho o intervalo de tempo do corredor, tudo bem? E aí tem a análise gráfica do percurso que ele fez. Então, vamos lá. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Uma questão muito simples, gente. Bom, para que seja constante o movimento aí, né? A gente tem que ter uma trajetória, uma linha aí, quase uma reta. Então, o que ele quer é isso? Por isso que ele colocou aproximadamente. A gente não vai ter uma reta certinha, mas ele quer saber aí aproximadamente em que intervalo vai ser constante. Então, é só a gente analisar o seguinte, ó, até o 4 eu tenho um declive aqui, mais do 5, ó, 4, 5. Do 5, vamos marcar aqui, ao 8 a gente tem aproximadamente uma reta. Então, nesses instantes, a velocidade dele vai ser constante. Então, a gente tem aí entre 5 e 8 segundos, letra C, tudo bem? Eu aguardo vocês na próxima questão. Então, vamos lá.